Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes compostos que combinam com Christian que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu filho. Vamos para o vídeo? Christian Gabriel Christian Levi Christian Gael Christian Bernardo Christian Mateu Christian Kaleo Christian Benjamin Christian Javi Arthur Christian João Christian Christian Benício Christian Felipe Christian Vinícius Christian Rael Christian Miguel Christian Mateus Christian Emanuel Christian Mateus Christian Lucas Christian Lucas Christian Joaquim Christian Valentim Christian Daniel Christian Brian Christian Kalebe Christian William Christian Eduardo Christian Oliver Christian Guilherme Christian Henrique Christian Gustavo Christian Henrique Christian Francisco Christian Francisco Christian Samuel Christian Samuel Christian Vicente Christian José Christian Luiz Christian Luiz Daniel Christian Christian Cristiano 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 O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!